Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e hoje é um dia especial aqui no canal, esse primeiro vídeo está saindo mais cedo, às 10 da manhã e ainda hoje teremos mais dois vídeos, um com dicas saindo às 5 da tarde, às 17 horas e uma live feita às 9 da noite, às 21 horas, conto com a participação de vocês, é muito vídeo, então já fortalece com like aí, para o vídeo de hoje vamos colocar uma meta de 902 likes, se inscrevam e também ativem o sino para não perder nenhum dos vídeos de hoje e um abraço a todos os membros do canal, aos sobrinhos do boss. E um recadinho rápido aqui galera, que estou gravando na minha casa, porém estou gravando hoje SafeScan por um motivo simples, o meu computador eu desabilitei ele porque estou montando um novo, já comprei tudo, comprei gabinete novo, comprei uma placa mãe nova, memória RAM 16GB, um i7, SSD, estou montando um PC realmente muito bom, para melhorar é claro, a qualidade do vídeo do canal, a velocidade que eu compilo meus vídeos e também melhorar as lives lá no meu canal secundário, o canal BojoH aí que volta segunda-feira, beleza? Conto com a participação de vocês lá também, lives a partir das 10 da noite lá, mas em breve eu divulgo mais sobre isso, porém por conta disso estamos sem fisca hoje. Esse vídeo aqui galera, é uma continuação direta do vídeo que eu postei ontem, com os cálculos do evento aqui no canal, ontem eu podia muito bem só mostrar uma tabela e falar, galera isso aqui se virem, mas não, eu mostrei passo a passo como eu calculei e o que vocês têm que fazer para chegar naquela quantidade de pontos, porém, para resumir aqui, para quem não viu o vídeo de ontem, no vídeo de ontem eu comentei, jogue os jogos de ar na principal, pegue bastante token stot, troque depois na posição que você vai priorizar de pegar uma cartinha, complete os marcos, complete ao máximo o passo estrela e coloquei um valor x que poderemos pegar nessa aba aqui ó, na modo desafio, porque não tem como adivinhar quantos pontos aí vai lançar durante esse evento aqui, você vai colocar toda semana de tacante, você vai colocar uma semana meio campista, outro tacante, você vai colocar os três de uma vez, não tinha como eu saber, então eu calculei estimativa aqui no modo desafio, e com as contas que eu fiz ontem, daria para você pegar tranquilamente a cartinha do Mbappé ao resgatar esses 300 pontos aqui, pega o ponto daqui, pega o ponto daqui também e pega o ponto daqui, pegou os três, Mbappé garantida, poderia ser o Mbappé, poderia ser o meu Campis 94 ou poderia ser o Defensor 94, porém, é claro, né galera, que eu vi outras tabelas, estudei mais o evento, e todas as tabelas diziam que pegaríamos até o Over 95 garantido, teria como pegar até o titular aqui, Over 95, aí eu fiquei pensando, mas como? E galera, as informações que eu vou passar aqui a partir de agora, vem tudo do Mito Frangin, viu? O crédito do Zé dele, tá aí o Twitter do cara, tá o Discord também, se inscrevam lá, entram no Discord do cara, que o maluco é brabo demais, e uma informação que eu não tinha, e ele tem de algum modo, é que aqui, no Challenge Mode, no modo desafio, pegaremos 3.500 pontos de cada uma das posições, além disso, pegaremos também mais 450 token STOT, token STOT, podemos trocar por pontos de uma posição que nós escolhermos, então, além de pegar mais 3.500 de cada posição, poderemos trocar esses 450 por mais pontos da posição que você escolher, e ao pegar esses 3.500 e pegar mais tokens STOT, conseguiremos também, completar mais abas aqui no Marcos, pegar mais 600 token STOT no parte do Defensor, pegar mais 600 token STOT na parte meio campista, depois trocar tudo por pontos da posição que você escolheu, e aí, você vai conseguir avançar mais durante o evento. Então, sim, se vier essa quantidade toda de pontos, você de graça vai pegar aqui, 17.990 pontos da posição que você escolher, depois de trocar os tokens por pontos de posição. Com 17.990 pontos, você consegue ir do começo até a última aqui, até a última, e garantir 425 pontos de atacante titular, e aí sim você garante o over 95 da posição que você escolheu, ele poderia pegar o 95 e tal. Mas aí, o mais interessante é que, além de pegar o over 95, na posição que nós trocamos os tokens, poderemos também pegar aqui, ó, mais 12.000 de defenso meio campista e mais 12.000 de defensor, tá? Vou usar um exemplo aqui, que você optou por pegar o 95 atacante e vai tentar gastar agora o resto dos pontos, tudo em meio campista e em defensor. Com esses 12.000 pontos que você pega, no meu campista e no defensor, você vai conseguir fazer esse caminho aqui, ó, pegar esses 25, depois você vai conseguir pegar mais 100, depois vai conseguir pegar mais 100 e depois vai conseguir pegar mais 100 aqui, totalizando 325. Novamente, com 325, pegamos o titular 94. Então, resumindo, e um exemplo, digamos que você trocou todos os seus tokens TOT por defensor aqui. Então, você conseguiria pegar um defensor 95. E aí, nas posições que você não trocou, que no caso seria meio campista e atacante, você pegaria o 94. Então, se por acaso a tabela do Fran estiver correta, você completar o passe, fizer o modo desafio certinho, não perder dias do evento, pegar os marcos, você consegue 294, 1 meio campista, 1 defensor e 1 95, atacante. Ou pode ser 1 95 meio campista, 2 94 atacante e defensor. Eu acho que eu preciso entender aí, né? Tá, boss, mas e aí? Vai dar ou não pegar uma carta ultimate? Galera, vai dar sim. Baseado que, por exemplo, você pegou o 95 atacante, vai dar 80 pontos ultimate pra você. Se você pegou o 94 meio campista, mais 60, 140 pontos. Pegou o 94 defensor, mais 60 pontos, 200. Mais o que vem no passe, que é 25, na parte de graça. Então, você ficaria já com 225 pontos ultimate, né? TOT ultimate, até o fim do evento. E aí, vamos aqui na B ultimate, onde eu falo o seguinte, troque um titular TOT, então, seria que usar um dos titulares que você pegou, ou você poderia comprar um no mercado e usar ele, e 150 mais pontos ultimate para um jogador TOT ultimate, ou seja, 150 mais. Então, vai ter algum jogador que vai custar 150, vai ter com certeza algum que vai custar 200, os mais tops vai com certeza custar 300, e assim por diante, mano. Mas, que vai dar, pegar pelo menos um ultimate, vai ter como. E só lembrando que os ultimate vão ser liberados no terceiro dia de março, hein? Isso aí, segundo a EA. Então, é isso aí, galera. Se por acaso a tabela do Fran estiver correta, é um ultimate de graça, são três titulares de graça, e caso não esteja, é somente um titular. Então, vamos torcer aí pra ela estar correta e se dedicar ao máximo, completar o modo desafio, toda, toda vez que vier, sem perder jogos, pegar o passe estrela ao máximo, e vídeo hoje com dicas para você imitar durante o evento, hein? E agora, pra quem acabou comprando o passe e conseguiu completá-lo até o final, ou vai conseguir completá-lo até o final, você vai conseguir pegar o over 95 de todas as abinhas. Pegar o 95 atacante, o 95 meio campista, o 95 defensor. E na aba que você focar, se você focar, por exemplo, em trocar por seus tokens tot por de mil campista, você vai conseguir pegar até o over 96. Então, pegando 1 96 e 2 95, vai garantir 260 pontos ultimate, isso aí só com jogadores. Mais 50 tokens ultimate que vem do passe comprado, 310. Garantindo, então, até 2 ultimate, né? Que tem que ver a qual o valor que vai ter os ultimate, mas se vier pelo menos 2, custando 150, a pessoa pode pegar até 2 teammates, ou pegar um ultimate mais top, aí, vamos ver que vamos conseguir, né? O franjinho planejou, der certo, jogar tudo do evento, uma boa sorte a vocês, uma boa sorte pra mim, e lembrando que ainda hoje tem mais vídeo aqui no canal, se inscrevam e ativem o sino para não perder, deixem um like aí, e vamos aqui rapidão para o momento salve. Um salve ao Shazam ZK, um salve ao Yandek, King, ao Alessandro Erlich, nossa senhora, o Alessandro Erick, ao Edenilson e ao João Marcos, que foram os primeiros a comentar o Epedion, tem da novela do boss que eu postei, hein, galera? Vejam aí esse vídeo. A Miriam do canal 2M, esse canal muito bom, inclusive, comentou que endoscar é muita coisa, esses 10% da EA estão tirando muitas coisas, fato, cara, muito broxante. Você vendeu uma carta por 5 milhões e a EA comer 500 carros do seu dinheiro, é ridículo. E o Henrique Santos comentou, o Werner é o Runtelar dessa temporada. Mano, papo reto, é exatamente isso, o Werner simplesmente não consegue sair da conta. Comentou e saiu o Henrique Santos e comentou e saiu o Davi. Tamo junto aí, meus lindos, obrigado a todos os comentários dos últimos vídeos, já comentem aí também. É isso, meus lindos, obrigado a quem veio até aqui, live hoje às 21 horas, conto com vocês, Bó Jogai vai estar de volta com PC novo a partir de segunda-feira, dia 7, eu acho. É isso, meus lindos, valeu que eu vim até aqui, se inscrevam, ativem o sininho e falou, valeu, fui e tamo junto.